Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, agora vamos falar aqui de violência doméstica porque uma mulher procurou até a delegacia, a delegacia de atendimento à mulher, a Dan, aqui em Transagôs para registrar um boletim de ocorrência contra o seu ex-companheiro e é uma ocorrência que chama muita atenção porque essa mulher, ela tem uma medida protetiva e segundo a mulher, esse homem acabou entrando dentro da residência dela torturando ela e infelizmente também bateu nela mais uma vez o casal conviveu por um ano, mas ele não se conforma com o término do relacionamento a mulher já havia registrado outras ocorrências, tem medidas protetivas determinando o afastamento desse ex com quem ela conviveu por um ano mesmo assim ontem, por volta das 6 horas da manhã, o homem acabou invadindo a residência dessa mulher com uma faca ele riscou, Ana, várias partes do corpo dessa mulher, torturando e provocando várias lesões uma equipe da polícia militar foi até o local e prendeu esse homem, Ana Cristina, em flagrante ele que já foi condenado por homicídio tentado, foi autuado, encaminhado ao presídio de segurança média aqui em Três Aguas está aí mais um homem que não aceita o fim do relacionamento e acaba agora até torturando aí a ex-companheira com que ela conviveu aí por exatamente um ano mas, né, graças aí, né, às denúncias a polícia chegou a tempo e prendeu esse homem senão poderia até acontecer aí, senão aí um feminicídio, né Ana Cristina? Com certeza, absurdo, né Albert? Até quando, né, nós vamos continuar falando de violência doméstica de mulheres que são agredidas pelos ex-companheiros, homens que não aceitam o fim do relacionamento é um absurdo tudo isso que vem acontecendo, mas tem uma lei, inclusive, aí de autoria da ex-senadora Simone Tevitt, hoje ministra do planejamento, que vai endurecer, inclusive, a penalidade aí para quem agride mulheres, só no ato da mulher procurar delegacia para denunciar o homem já vai ser considerada lei Maria da Penha, amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto mas os homens precisam ficar atentos e as mulheres denunciarem, né? E tem aquela questão também, às vezes algumas mulheres vão lá, denuncia, depois querem retirar a queixa é complicada a situação, não pode, agrediu a primeira vez, já dá um basta, denuncia para evitar algo maior, né Albert? Exatamente, né Ana? A gente se depara com isso todos os dias, né? Todos os dias a gente sempre, a gente se depara com ocorrências de violência doméstica e a história sempre é a mesma, né? A história sempre é a mesma, o marido agredindo uma, duas, três vezes depois da agressão ela acaba perdoando então há toda uma história muito complicada toda essa situação mas o certo mesmo é denunciar, viu? é denunciar, é se afastar porque dificilmente tem jeito esse tipo de situação quando entra aí violência doméstica Ana Cristina